Embora tenham se passado cerca de 500 anos desde que os espanhóis chegaram aqui para remodelar a região, a influência maia está em todo lugar. Hoje, 800 mil pessoas no México ainda falam a língua maia. E outra coisa que não mudou desde a queda do Império é o clima imprevisível da região. Tô sentindo que a gente tá fugindo de uma tempestade agora. Eu queria dizer pra você que a gente tá fugindo da chuva, só que não. Eu tô tentando ver a estrada. Tem muita chuva no meu rosto. Meu Deus do céu. Faça chuva ou sol, nossa investigação está nos levando pro sudeste, numa área de 52 quilômetros quadrados repleta de cenotes. Muitos já mapeados e quem sabe quantos mais ainda poderemos descobrir nesta floresta densa. É daí que vem os informes de paranormalidade. E 800 metros de estrada acima vamos nos encontrar com a mais recente das testemunhas. Você acha que é ele? É. O Josh marcou um encontro com Luiz Vasquez, engenheiro civil e administrador da propriedade. Podemos conversar? Podemos sim, claro. A gente quer conversar um pouco sobre tudo o que tem acontecido por aqui. E eu e ela vamos fazer umas perguntas pra você, tudo bem? Pode ser? Claro, pode perguntar. Ah, bacana. Eu acho que vai ser bem útil pra gente, Jess. É bem importante. A gente tem que aproveitar isso. Ah, tá. Tá bom. Tá certo. Bom, obrigado por receber a gente aqui. Pelo que eu entendi, você passou por várias experiências estranhas. É, conta pra gente quais foram essas experiências que você passou. Bom, é o seguinte, eu vi e ouvi muitas coisas que eu não consigo explicar. Eu vi luzes estranhas se movendo dentro e fora dos cenotes, especialmente no cenote cerimonial chamado Kirchner. Mas não foi só comigo. Muitas pessoas viram luzes, principalmente no entardecer e também à noite. Elas ficam paradas, pairando ou desaparecem? Ah, elas desaparecem. Elas surgem no cenote e elas desaparecem. Além disso, jogaram pedras em mim em uma trilha perto dos cenotes. Uma outra coisa é que quando eu fui inspecionar um dos locais onde é seguro pras pessoas irem, eu ouvi o meu nome ser chamado. Por favor. Mas eu estava sozinho. E não muito longe de lá, um dos trabalhadores viu umas sombras estranhas se aproximando dele. Mas não tinha ninguém lá. O luz nos conta que, segundo a lenda maia, as selvas e os cenotes são guardados por espíritos que podem assumir a forma de coisas como árvores, alguns animais como morcegos e até insetos. Eles estão sempre vigiando. Tradicionalmente, os maias não acreditam em fantasmas de espíritos de seus ancestrais falecidos. O que eles acreditam é que espíritos da natureza e do submundo podem tomar forma física para proteger as pessoas e as suas terras. E se você não tiver o devido respeito por um cenote, esses espíritos podem partir para a ofensiva. Você já teve algum problema com sacos ou invasão na propriedade? Sim, tive. Muitas pessoas levaram coisas que não pertenciam a elas dos cenotes. E, recentemente, eu fui a um dos cenotes inundados e pessoas que não tinham permissão para estar lá estavam nadando. De repente, do nada, serpentes começaram a aparecer. Elas estavam por toda parte, na água, nas paredes. Tinha mais de 30 cobras. Elas apareciam do nada. 30 cobras. Ai, meu Deus. Para os antigos maias, as cobras tinham um profundo significado espiritual. Durante os rituais de sacrifício e derramamento de sangue, os sacerdotes maias costumavam ter visões em que se comunicavam com um deus na forma de uma serpente gigante. As cobras também são consideradas um dos guardiões espirituais dos cenotes. São coisas que vocês não vão acreditar. Coisas que eu não posso explicar. O espírito da cobra não está feliz. Não está feliz. Luiz mostra para a gente como chegar a três cenotes em que foram relatadas atividades incomuns, incluindo o cenote Kirchner, onde ele e outros testemunharam as luzes misteriosas. Planejamos começar nossa investigação lá. Mas antes da gente poder investigar as atividades dos espíritos nas cavernas sagradas, Luiz disse que a gente tem que participar de um ritual de proteção, não só para a nossa própria segurança dentro dos cenotes, mas também para evitar que qualquer energia negativa saia de lá com a gente. Luiz apresentou para a gente o Edgar Berasa, o grande sacerdote maia. Enquanto o Edgar pediu permissão aos deuses em nosso nome para entrar nos cenotes sagrados, a fumaça cerimonial serviu como um canal para elevar suas palavras e prendê-las no ambiente ao redor. Esta é a bebida sagrada para os deuses. Então esta é a bebida sagrada para os deuses. Para manter a santidade do cenote, o Edgar nos dá uma bebida sagrada maia chamada baltê. Ela é preparada numa tigela cheia de água de cenotes e casca de árvores baltê, misturada com um toque de mel de melípona. Isso é bom. Agora vocês podem ir para qualquer direção porque pedimos permissão. Podem ir tranquilos. Agora a gente pode ir em qualquer direção porque depois de beber a gente ofereceu a nossa humildade como oferenda. Edgar nos diz que recebemos permissão dos espíritos para entrar nos cenotes. Agora só precisamos encontrá-los. Após cerca de um quilômetro na estrada de terra, seguindo o mapa do Luís, chegamos à entrada do cenote Kirchner, onde procuraremos as fontes das estranhas luzes. Esse cenote é considerado um local sagrado, que ainda é usado para cerimônias maias. O que é isso?